Boa noite e vamos fazer aqui um vídeo mais ou menos um pouco curto falando exatamente nós temos essa plataforma Ok e se entramos aqui no planos temos assim como qualquer plataforma então temos versões e temos versões versões pagas então e para quem está na modalidade free então nós temos que aqui que o número de coisas nós podemos fazer o número de testes são ilimitados e quanto a questões nós só temos 10 questões por cada quiz e sendo que por cada quiz só nós podemos ter 20 respondentes ou seja se for no caso de um professor só pode avaliar 20 estudantes então eu quero explicar aqui neste vídeo como nós podemos ter resultados de mais de 20 estudantes e estudantes Ok e ter acesso a a reporte de mais de 20 respondentes do nosso quiz Ok vamos a isso se eu entro aqui no meu texto em casa vou esperar então também tampouco eu quero ver entro aqui no meu quiz ok eu fiz já em que estudantes ou os meus respondentes já 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 acederam a página e já fizeram aqui então aqui no final no análise e no análise e tudo só pode ser feito aqui no análise não no reporte no análise clico aqui no análise vou esperando então aqui no analyzed e eu tenho total de respondente som 28 respondentes mas esse número não aparece aqui na é é na minha lista por quê porque só aceita)? respondente se eu que um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez quinze dez dez cíveis são vindo então como eu faço para ver outros resultados das oito pessoas que estão vão que responderam o meu crescente de vontade que o nome aqui são 28 o que eu faço então eu devo baixar o resultado desses 20 o que entro aqui pdf, baixo, ao baixar aqui no pdf desse repórter, eu tenho acesso, eu só tenho acesso ao resultado, ao repórter só de apenas 20 respondentes do meu quiz, mas a verdade é que eu só tive mais de 20 de 20, então o que eu faço, vou esperar que abra, mas já descarguei desses 20, então quando esperamos podemos ir para o próximo passo, então o que eu faço, eu já tenho, já tenho resultado desses, então e começo a remover, eu vou removendo aqui, tenho aqui, já consegui abrir, então tenho esta lista aqui, ok, são apenas 20 estudantes, então vou minimizar aqui, então eu começo, uma vez já tenho os resultados, começo a remover estudante por estudante, claro, é um exercício um pouco manual, mas temos que fazer isso para ajudar outras pessoas, então estudante por estudante, aqui é um processo demorado, mas vale mais, ok, porque o que acontece, alguns respondentes, no caso aqui está parte de estudantes, porque estamos usando essa plataforma para falhar estudantes, estudantes, verdadeiros, alguns estudantes, por não aparecer na lista, na lista de nosso, do nosso quiz, então pergunta, como que o meu nome não aparece na lista dos resultados, simplesmente foi ocultado, simplesmente foi ocultado, é o nome pela plataforma, porque só poderia aceitar até apenas 20 respondentes, ou que do, do, do quiz, então significa com esta técnica, nós podemos com o mesmo quiz, ou mesmo teste, avaliar o número que podemos, usar apenas essa técnica, ok, de visualizar 20 estudantes por cada página, e descargamos o resultado, e voltamos a apagar, ok, eu estou apagando aqui, já estamos quase, se eu remover aqui, se eu remover aqui, já não tenho mais chance de ver esses resultados, e outra, até que tem que, muito cuidado, isso só é válido para perguntas de escolha múltiplas, perguntas de, perguntas abertas, nesse exercício, o que tem que acontecer, o professor terá que descarregar o teste individualmente, no caso de 28, o número 28, o docente precisa só de descarregar oito testes, e remover oito estudantes, para ter acesso aos outros, nem para o meu caso, nem para o meu caso, poderia também, remover apenas 8, ok, então eu já removi 20 estudantes, então o que eu faço, faço um refresh aqui, individual samarais, ok, como eu posso voltar aqui, public, public, depois, depois, eu volto novamente, eu volto novamente, a análise, para ver os próximos, próximos, próximos resultados, ok, então já aparece, os oito respondentes, que não apareciam antes, então, assim eu já, já posso também descarregar, os próximos resultados, pronto, então, é assim que, então, significa, se uma turma tem, ou 40 estudantes, todos têm acesso, todos podem conseguir responder, então, o que tem a acontecer, que temos que remover os primeiros, depois, já podemos descarregar, então, se eu remover novamente, aqui, significa, o mesmo link, eu posso partilhar, para outras pessoas, e assim, vou fazendo, e, assim, vou seguindo, com a mesma instrução, então, é basicamente, isso, é, E aí Amém. Amém.